Quando um cruzador de batalha do tamanho de uma cidade chamado Colossus explode da lua, seu canhão laser brilhando ameaçadoramente, você pode apostar que não será para fazer visitas sociais. Você pode apostar que está prestes a criar algum caos ruim e maluco na boa e velha terra, especialmente quando se sabe que a temida Darkwing e o sombrio Shadow Boys estão a bordo, prontos para entrar em ação. A dupla infame está prestes a lançar seu plano mais monstruoso. A partir de sua base lunar secreta, eles pretendem iniciar uma invasão que os tornará mestres do mundo. Neutralizados por raios sombrios mortais, as forças da terra estão impotentes, pelo menos até os dragões se unirem aos sapos. Faça uma viagem ousada com o bilhete dos sonhos, enquanto os fantásticos gêmeos Billy e Jimmy Lee se juntam às Itz. Rise e Pinkley contam o poder combinado da dupla terrível e seus acércidas sem cérebro. Big Black, a bobo, roubou uma luz e rouper, em uma nova aventura totalmente terminal. Então, vamos ficar loucos, maus e malucos mais uma vez, pois os Batetoides se juntam aos Double Dragon no time supremo. Bem-vindos, guerreiros e guerreiras dos jogos. Hoje, vamos mergulhar em uma épica colaboração que sacudiu o mundo dos videogames nos anos 90. Prepare-se para reviver a ação insana, as batalhas frenéticas e a nostalgia que só o Batetoides e Double Dragon pode oferecer. Junte-se a nós enquanto exploramos a história por trás desta emocionante fusão de duas das maiores franquias de todos os tempos. Vamos relembrar os heróis, os vilões e os momentos inesquecíveis que tornaram este jogo lendário. Sem mais delongas, prepare-se para a ação, pois os Toades e os irmãos Lee estão prontos para mostrar por que eles formam o time supremo. Vamos nessa! Batetoides Zitz O líder dos Batetoides, Ziz é o sapo verde com habilidades de combate incríveis e uma língua extensível que pode ser usada para atacar inimigos à distância. Ele é o cérebro do grupo e mantém a calma em situações perigosas. Raiz O Bateto-au-ad mais impulsivo e enérgico, Raiz é conhecido por suas acrobacias malucas e movimentos de luta selvagens. Sua cor característica é o vermelho, e ele é o responsável por adicionar uma dose de diversão caótica às batalhas. Pimple O maior e mais forte dos Batetoides, Pimple é o músculo do grupo. Ele possui força física incrível e é capaz de esmagar inimigos com facilidade. Sua cor é a roxa, e ele é conhecido por seu coração generoso. Double Dragon Billy Lee Um dos gêmeos Lee, Billy é um mestre das artes marciais com habilidades de combate impressionantes. Ele é reconhecido por seu gi azul e é conhecido por sua determinação em enfrentar as ameaças que surgem. Jimmy Lee O outro gêmeo Lee, Jimmy é igualmente habilidoso nas artes marciais e é conhecido por seu gi vermelho. Ele se une a seu irmão, Billy, para formar uma equipe imbatível quando a ação começa. Vilões Dark Queen A vilão-mestra da série Batetoides, a Dark Queen é uma rainha maligna que está sempre tramando planos sinistros para dominar o universo. Ela é astuta, poderosa e um adversário formidável. Shadow Boss O líder da organização criminosa Shadow Warriors no mundo de Double Dragon, o Shadow Boss é o mestre por trás de muitos dos problemas que os irmãos Lee enfrentam. Ele é implacável e não mede esforços para alcançar seus objetivos. Outros inimigos Além dos vilões principais, o jogo apresenta uma série de inimigos menores, incluindo Big Blood, Abobo, Robô Manus e Robir, que são leais aos vilões mestres e representam ameaças em cada nível. Juntos, esses personagens se unem para formar o time supremo e enfrentar as forças combinadas da Dark Queen e do Shadow Boss, em uma batalha épica para salvar o mundo da destruição. Cada um deles traz habilidades únicas para a luta e é fundamental para o sucesso da missão. O desenvolvimento do jogo Batetoides e Double Dragon foi uma colaboração notável entre duas das franquias de videogame mais populares da década de 1990. Este crossover único trouxe os heróis dos Batetoides e os irmãos Lee de Double Dragon para um jogo de ação e pancadaria que empolgou os fãs de ambas as séries. Aqui está uma visão geral do desenvolvimento deste título especial. Colaboração estratégica A ideia de unir as duas franquias surgiu da Rare, a desenvolvedora dos Batetoides, e da Trader Vest, a editora por trás de Double Dragon. Acreditando que a combinação de personagens icônicos poderia criar uma experiência de jogo empolgante, as duas empresas decidiram colaborar para trazer esse projeto à vida. Escolha de plataformas Batetoides e Double Dragon foi lançado em várias plataformas populares da época, incluindo o Nintendo Entertainment System, NES, o Super Nintendo Entertainment System, SNES, o Sega Genesis e o Game Boy. Isso permitiu que o jogo alcançasse um amplo público de jogadores de diferentes sistemas. Desafios técnicos Mesmo com o apoio das duas empresas e um grande potencial, o desenvolvimento do jogo enfrentou desafios técnicos. Criar um jogo que fosse fiel às mecânicas e ao estilo de jogo de ambas as séries enquanto mantinha uma jogabilidade fluida e envolvente foi uma tarefa complicada. A Rare, conhecida por seus jogos de ação difíceis, teve que equilibrar a dificuldade para tornar o jogo acessível, mas ainda desafiador. Design de personagens e fases Uma parte fundamental do desenvolvimento foi o design dos personagens e fases do jogo. Os desenvolvedores tiveram que garantir que os elementos de ambos os universos se encaixassem de maneira coesa. Isso envolveu a criação de sprits, movimentos de combate e inimigos que se encaixassem tanto no estilo Batetoads quanto no estilo Double Dragon. Lançamento e recepção Batetoads e Double Dragon foi lançado em 1993 e gerou bastante entusiasmo entre os fãs de ambas as franquias. A recepção do jogo foi em grande parte positiva, com muitos elogiando a combinação de personagens e a jogabilidade frenética. No entanto, também enfrentou algumas críticas relacionadas à sua dificuldade e ao equilíbrio entre os personagens. Em última análise, Batetoads e Double Dragon representou uma colaboração notável entre duas séries amadas de videogames, proporcionando aos jogadores a oportunidade de assumir o controle de personagens favoritos e enfrentar desafios juntos. É lembrado com carinho por muitos jogadores que apreciaram a fusão de duas grandes franquias. Enquanto nos despedimos do time supremo e encerramos nossa jornada, é claro que Batetoads e Double Dragon continuará a ser lembrado como um marco na história dos jogos eletrônicos, e seus personagens permanecerão vivos em nossos corações como ícones eternos do mundo dos games.